O dia de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a gripe foi aberto neste sábado, 9 de maio, em Porto Alegre, com a presença do ministro da saúde, Arthur Quioro, que foi recebido pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário da saúde, João Gabardo dos Reis. Nós temos absoluta convicção de que a vacina fornecida à população brasileira, foram 54 milhões de doses adquiridas pelo ministério da saúde, ela não só dá a proteção necessária, como ela é extremamente segura. A única contraindicação são as pessoas que têm alergia severa ao ovo e neste caso elas devem procurar o seu médico para saber se podem ou não serem vacinadas. No Rio Grande do Sul, a campanha de vacinação contra a gripe começou uma semana antes do calendário nacional para que a imunização pudesse ser feita antes da chegada dos dias mais frios. Eu tenho o prazer de dizer que na primeira semana nós vacinamos um terço da população alvo, 1 milhão e 200 pessoas foram vacinadas na primeira semana aqui em Porto Alegre. Nós vamos nos empenhar ao máximo para cumprir com as metas do ministério da saúde e vacinar as 3 milhões e 600 mil pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do dia D é reforçar a importância da imunização de pessoas que fazem parte dos grupos de risco e reduzir as complicações das infecções pelo vírus da influenza. Durante o período da campanha, que vai até o dia 22 de maio, a vacinação estará disponível nos mais de 1.800 postos de saúde de todo o Rio Grande do Sul.